Música Em reunião virtual com parlamentares, o presidente do Instituto Rio Metrópole apresentou propostas de modificações na lei em vigor, aprovada na Alerj, que criou um modelo de governança para a região metropolitana do Estado. A lei complementar, sancionada em 2018, cria regras para a gestão compartilhada da região metropolitana do Rio, formada por 22 municípios. O que vocês fizeram aqui foi um trabalho pioneiro no que tange à exploração das benesses institucionais trazidas pelo Estado da Metrópole e, como todo trabalho pioneiro, alguns erros, mas muitos acertos e os acertos, sem dúvida, hoje chamam a atenção do Brasil todo pela excelência do trabalho feito. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns a vocês que fizeram esse trabalho porque ele é um trabalho que chamou a atenção do país inteiro. As modificações propostas por Bernardo Santoro foram pontuais. Tratam de questões relacionadas a competências estaduais e municipais nas áreas de transporte público, tratamento de resíduos sólidos, entre outras. Também foi discutida a participação no Conselho Deliberativo da região metropolitana e o prazo para a convocação de audiências públicas. O presidente da Comissão de Representação de Governança da região metropolitana, deputado Valdeque Carneiro, pretende continuar debatendo o texto com representantes do Instituto Rio Metrópole. As propostas que tragam melhorias ao texto podem ser apresentadas como projeto de lei para alterar a legislação em vigor. Com a efetiva implementação da lei, alguns aspectos estão chamando a atenção que podem suscitar melhorias, aperfeiçoamentos ou até suprimir algumas ambivalências ou imprecisões do texto legal. Foi uma primeira rodada, é um tema árido, porque tem detalhes importantes a serem discutidos, sobretudo no que diz respeito às competências do ente de governança da região metropolitana em relação às competências, por exemplo, dos entes municipais. Na questão do transporte isso é muito claro, porque as linhas municipais são de competência municipal, as linhas intermunicipais são de competência estadual, as linhas interestaduais são de competência da União, enfim, tudo isso é bem delicado. Vamos fazer uma segunda rodada sobre esse mesmo tema, já que hoje o tempo se exauriu, a gente não completou, para fazer o restante da discussão e a partir daí tentar ver se é possível produzir, a partir da comissão e do próprio Instituto Rio Metrópole, um texto consensual para o aperfeiçoamento da lei complementar.